Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só pra não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com o método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Meu diagnóstico foi quando eu já tinha terminado a psiquiatria. Eu passei pela aula de TDAH e eu falei Gente, parece que eu tenho tudo isso, sabe? Quando você abre a cortina e fala Meu Deus, me evito em tudo ali. E aí comecei a fazer terapia, o meu psicólogo fez um diagnóstico realmente e aí depois um psiquiatra. O meu diagnóstico também foi tardio, eu já estava ali com os meus 26, 27 anos de idade. E existe sim essa questão do TDAH. Porque o TDAH é muito comportamento, né, Yuri? E é um quadro crônico, ou seja, te acompanha desde a sua infância. Então ele é muito fluido também, né? Vão ter momentos ali, dependendo das demandas que você tiver no seu dia a dia, que vão ser mais predominantes. E outros, quando você estiver mais tranquilo, nas férias, por exemplo, você não vai apresentar tanto quadro de desatenção assim. Então existe muito disso de, ah, é porque está com excesso de trabalho, ah, mas porque ela é desorganizada mesmo. Ela sempre foi assim. Ah, ela sempre atrasou. Gente, ela sempre atrasou porque, pera, vamos ver se não preenche critérios aí, né? E aí tem a outra coisa, o outro tabu, a outra fake news de que o TDAH é um transtorno criado pelas indústrias farmacêuticas. Isso é um absurdo. Gente, isso é tão, tão, assim, mentiroso, que o TDAH, ele é estudado desde 1985, se eu não me engano, posso estar errada, mas é muito antigo, tá? E não só isso, depois que vieram os tratamentos para o TDAH, com metilfenidato e tudo mais, é, a prevalência não aumentou. Já tem quatro décadas que a prevalência não aumenta. Ou seja, ainda há subdiagnósticos de TDAH. Ele é o transtorno da mente mais estudado desde a década de 80. Exatamente. Internacionalmente. Então existem dezenas, centenas de estudos científicos que saem todas as décadas, né? Todos os anos, muitos estudos recentes, estudos mais antigos também, que comprovam todo, todos os sintomas do TDAH. Inclusive, falando aqui essa questão que você levantou, a pessoa que tem TDAH, ela tem muita, é como se fosse assim, tem muitos sintomas que podem ser confundidos com outros transtornos também. Exatamente. E aí isso é importante a gente ter um olhar clínico do médico bem próximo ali. Exatamente. Então, como eu tenho falado mais sobre TDAH no meu Instagram, tem tido muita procura de pacientes querendo diagnóstico de TDAH. Doutora, eu me vi em tudo ali. E aí a gente vai investigar um pouco? Cara, às vezes não, porque não começou na sua infância, né? Não começou ali, os sintomas começaram a aparecer já na sua fase adulta. E aí você vai ver, tem um quadro de depressão crônica, que também é muito comum, a desatenção. Tem um quadro de ansiedade, que também é muito comum, a hipervigilância, a hipotenacidade. Ou seja, eu estou sempre muito focado em tudo que está acontecendo aqui nos barulhos externos e eu não consigo focar, né? Que é a hipotenacidade. Então, todos esses transtornos, né, gente, eles podem sobrepor o TDAH ou eles podem confundir o seu diagnóstico. Então, não necessariamente você vai ter um TDAH só porque você é desatento. Para a gente fazer um diagnóstico, eu preciso, na criança e adolescente, eu preciso de no mínimo seis critérios clínicos do DSM-5, né? De nove critérios, tanto no polo do desatento quanto do hiperativo. E no adulto, eu preciso de no mínimo cinco critérios clínicos. E esses sintomas, eles precisam acontecer desde, no mínimo, 12 anos de idade. Então, esses sintomas precisam surgir desde essa fase. E é claro, gente, que dentro dessas faixas etárias ali, de criança, adolescente, adulto, os sintomas, eles vão variar. O que antes era uma queda no rendimento escolar, vai passar a ser uma queda no seu rendimento do trabalho. Vai passar a ser aquele paciente, aquele indivíduo, adulto, que não para em nenhum emprego. Aquele indivíduo que não para em nenhuma faculdade, em nenhum curso. Reprovações constantes. O que eu gosto de falar é que todos esses sintomas são sempre acompanhados de crenças de desvalor. Porque o impacto que o TDAH causa na vida do indivíduo, acaba gerando crença de desvalor. E isso acompanha a gente desde os seis anos de idade. Ah, entendi. Maior risco de depressão. Sim. Maior risco de ansiedade. E de suicídio, e de evasão escolar, de várias questões que podem acontecer, né? Agora, uma pergunta aqui que eu te faço o seguinte. O seu TDAH foi diagnosticado com quantos anos? Com 26, 27 anos. 26, 27. E foi um autodiagnóstico? Como é que foi isso? Não, não. Eu fui diagnosticada por um psicólogo e depois eu passei por um psiquiatra e fui diagnosticada pelo psiquiatra também.